Cachaça Cachaça mal tomada Me dá água gelada pra curar essa ressaca Cansado dessa vida Todo fim de semana essa água dura, pinga e birita A cabeça girando, meu Deus, que situação Ai que vergonha, tô passando mal Não quero nunca mais tequila com limão e sal Amigo, me dá logo um sorrisal Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Eita, essa que é brava, juro nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Toda segunda-feira eu falo nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Eita, essa que é brava, juro nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Toda segunda-feira eu falo nunca mais eu bebo Cachaça mal tomada Me dá água gelada pra curar essa ressaca Cansado dessa vida Todo fim de semana é só água dura, pinga e birita A cabeça girando, meu Deus, que situação Ai que vergonha, tô passando mal Não quero nunca mais tequila com limão e sal Amigo me dá logo um sorrisal Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Eita, essa que é brava, juro, nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Toda segunda-feira eu falo nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Eita, essa que é brava, juro, nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Toda segunda-feira eu falo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Eita, essa que é brava, juro, nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Toda segunda-feira eu falo nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Eita, essa que é brava, juro, nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Toda segunda-feira eu falo, nunca mais eu bebo Isso é Tiago Sol Eita